Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já os homens perigosos... Eles se querem muito. Sou ameaçador. Será que nós podemos conversar a sós? Você parece tenso. Está tudo sob controle? Por que isso foi mantido em segredo por tanto tempo? Nunca irá encontrar um candidato sem nenhum tipo de impureza. Embora nós, irmãs, devamos ser invisíveis, Deus nos deu olhos e ouvidos mesmo assim. É melhor tomar cuidado, Thomas. É um conclave, Aldo. Não é uma guerra. É uma guerra, sim. E você precisa escolher um lado. Existe um pecado que passei a temer acima de todos. A certeza. Se houvesse apenas certeza e nenhuma dúvida, não haveria mistério. E assim, nenhuma necessidade de fé.